ASMR Maria O vídeo a seguir contem sons relaxantes satisfatórios e vicios pode causar efeitos colaterais como sonolência, aepia, os formigamentos no corpo, olhos pesados e em caso mais grave, sono profundamente íntegos Oh yeah! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com você? Eu espero muito que sim Tá adeitando meu gloss Eu espero muito muito, muito, muito que sim E hoje o vídeo vai ser mais um bate-papo com vocês Muita gente fala que o que mais gosta nos meus vídeos é a minha voz E eu não sei se vocês preferem susuós suός oh voz suave Tem que falar um pouquinho longe do microfone senão estoura E eu tenho medo, um dos meus maiores medos na internet É o áudio ficar estourado e eu perder o vídeo inteiro Mas eu vou revezando mais ou menos Eu acho que por agora eu vou falar com a voz suave Que aí o microfone pode ficar um pouquinho mais longe Eu quero mais conversar com vocês sobre isso Porque a gente tá vendo muitos famosos doando quantias muito altas E a gente pensa que a gente não tem o mesmo dinheiro que eles Então a gente não vai doar Só que muito pelo contrário As coisas só estão melhorando porque todos nós estamos ajudando E eu queria pedir pra você Você Que tá me assistindo agora Ajudar de alguma forma Se você não consegue doar quantias muito altas Tá tudo bem Seja 5 reais, seja 10 reais Eu acho que Nós estamos passando por uma situação de calamidade pública E a quantia que você conseguir ajudar Já vai ser muito significativa E vai ajudar muitas pessoas Eu vou deixar aqui Suas roupas antigas As roupas que você não usa Leve água Alimentos Kit de higiene Até o correio Todas essas coisas Vão fazer muita diferença Eu sei que às vezes a gente pensa Nossa, mas eu só tenho dinheiro pra comprar um sabonete E uma escova de dente Não vou fazer isso então Pode ter certeza que vai mudar a vida de uma pessoa Eu acho que é muito importante Não só se colocar no lugar do outro Mas também como ser humano, sabe? Pensar como ser humano Que a gente tem que se ajudar Nesses momentos e momentos imprevistos Porque até um mês atrás Estava tudo bem E do nada Pessoas com casas perdidas Pessoas com suas vidas perdidas Pessoas com seus filhos Seus pais perdidos E não tem muito que a gente pode fazer Estamos vulneráveis Mas a gente pode Tá doando Tá contribuindo E se você não conseguir fazer nenhuma dessas coisas Compartilha a informação Esse canal Geralmente eu não falo muito sério com vocês Geralmente são personagens E eu Fico a maior parte do tempo só Pra vocês Mas eu precisava falar sobre isso Em todas as minhas redes sociais Eu falei nos aplicativos vizinhos E faltava aqui Eu fiquei pensando se eu trazia esse conteúdo aqui Porque geralmente Eu faço Eu não falo eu sendo eu Mas às vezes eu até sinto Que vocês sentem um pouco dessa falta Porque eu não sou maluca Como em muitos vídeos eu faço Personagens malucos E lúdicos E meio psicóticos Mas O que precisa ser dito Precisa ser dito Eu fiz uma limpa no meu armário No meu guarda-roupa É algo que eu faço já Sempre Na verdade toda vez Que eu vou arrumar meu guarda-roupa Que acontece mais ou menos uns 3 meses Eu já separo umas roupas pra doação Então não tinha muita coisa Mas Sapatos Calças Que Não era nem que eu não usava Mas que eu Sabia que alguém precisava mais do que eu Teve algumas roupas que eu olhei E pensei Nossa Eu ainda uso essa roupa Mas Tá tudo bem Ela Alguém vai gostar mais dela do que eu E é isso gente Esse foi o vídeo Eu espero que Tenha tocado o seu coração de alguma forma Que você ajude E contribua de alguma maneira Eu contribui também como eu posso Eu fui hoje com os amigos meus Quem me acompanha no Instagram Viu mais ou menos Eu fui hoje com os amigos meus Em uma faculdade aqui de São Paulo Eu moro em São Paulo No estado de São Paulo Na cidade Cidade de São Paulo E a gente tá fazendo várias coisas Pra arrecadação Porque eu tenho muitos amigos Que trabalham com a internet Querendo ou não A gente tem um alcance maior E a gente tem que fazer isso Usar a nossa influência Pra influenciar as pessoas Principalmente nesses momentos E é isso Um grande beijo Juntos nós somos mais fortes E vai dar tudo certo Vamos torcer Vamos mandar energias positivas E doar Porque é realmente muito importante Beijo, beijo, beijo Eu vou fazer um sonjinho de boca Pra vocês dormirem Porque Só pra não perder o costume Um minutinho pelo menos Um beijo Vai ficar tudo bem Tudo tudo bem Tudo tudo bem It's okay. It's okay. It's okay. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.